Quem foi que roubou De mim o teu sorriso Quem foi que escondeu Sua alegria A boca que eu beijei Não tem mais emoção Ficou calada e nem me diz Bom dia Seus olhos andam tristes Perdidos pela casa Seus passos não encontram Meu caminho Será que o outro amor Tocou seu coração Deixando a minha vida triste Sem dimensão Espera Não fuja Me conta o que aconteceu Quem plantou respiro em seu caminho Não fui eu Não fui eu Não fui eu Espera Não fuja Não solte assim a minha mão Me ajude a não perder você Pra solidão Seus olhos andam tristes Perdidos pela casa Seus passos não encontram Meu caminho Será que o outro amor Será que o outro amor Que plantou Quem plantou respiro em seu caminho Quem plantou respiro em seu caminho Não fui eu Não fui eu Não fui eu Me ajude a não perder você Me ajude a não perder você Na solidão Eu não fui eu Eu não fui eu